Boa tarde caro espectador autoentusiasta, estamos aqui com um novo Citroen, um furgão, Citroen Jump, motor turbodiesel, 1,6 litros, 4 cilindros e com 115 cavalos a 3.500 rpm, para quem não sabe isso aqui é soja, 115 cavalos a 3.500 rpm e 30 quilos, 30 metros quilograma força a 1.750, mas o torque por ser motor turbo é plano de 1.750 vai a mais do que isso, que mantém esse patamar. É um motor pequeno, mas esse elevado torque está bastante retomada para esse furgão, que pesa 1.720 quilos, cuja capacidade de carga é 1.519 quilos. Ele quase carrega tanto quanto pesa. Gostando muito dele, gostando muito, muito bem Citroen mesmo, porque trata muito bem o motorista, o motorista, ele é agradável de dirigir, a direção é eletroassistida e tem regulagem de altura, distância, o volante, a suspensão é muito suave, muito macia e mesmo assim descarregado, sem carga é macio. E o câmbio é manual de 6 marchas e você vai qualquer marcha e ele retoma. Esse torque é alto, então fica agradável de dirigir. Viajei com ele, vindo de São Paulo daqui para o interior, peguei Bandeirante, saí em Aguera. Ele vem tranquilo, 120, 130, é impressionante o que viaja bem, adorei. E peguei muito SUV diesel que não é tão silencioso o motor, o motor não está tão bem isolado do que esse furgão de trabalho. viaja muito bem, vim com a minha mulher e minha mulher adorou. Bom, ainda mais adorou porque trouxemos um monte de coisa aí, obviamente, inclusive uma moto. Uma moto Honda CB500X de 180 kg, fora tudo quanto é tralha que o colega pode imaginar, principalmente o colega casado. Olha aqui como retoma, anda muito bem. Velocidade máxima, segundo a Citroën, 160 km por hora, 0 a 100, 15,6 segundos. Mas isso não exprime o que que é a capacidade de retomada que tem esse pequeno motor, né? É impressionante. Suspensão traseira independente, com barra estabilizadora, então ele é bom de curva, impressionante também. Bem gostoso de dirigir, estabilidade direcional muito boa. Na estrada, como eu disse, você vem às 120, 130 e vem passando tudo quanto é carro de passageiro, na boa. E você fica, realmente ele é gostoso de viajar. E mesmo para a cidade, nós estamos aqui na frente, a gente tem ele bem delimitado aqui, apesar de ser largo, né? Eu vou depois passar os números certos. E apesar de ser largo, não tem problema. A posição aqui, a gente estando bem na dianteira, ele fica fácil de encaixar ele na cidade, né? E aqui retoma bem, muito bem. Estamos em quarta. Quarta, sexta, vamos embora. O câmbio, é, é, movimentos curtos, precisos, não cansa, está com nenhum palmo do volante. E, então, bem gostoso de dirigir. Aqui a cesta dele, a força impressionante. O freio, é, dianteiro, vamos parar nessa soja aqui, vamos. A soja já está começando a amarelar, milho, e aqui cana, e ali laranja. Vamos parar num lugar, vamos, deixa eu ver, aqui. Vamos filmar lá parado, né? Isso aqui é a soja, começando a granar, formar os grãos. Está amarelando a cana. E vamos ao Citroën Jump. Está vendo a cara característica aqui do Citroën? Esse é o pequeno motor diesel, é, 1560 centímetros cúbicos. O turbo está aqui, 116 cavalos a 3,500, 30 metros quilograma a força, a 1750. E na certa, é um patamar. O, vamos, daqui a pouco eu mostro ele fechado. Características legais deles. Ar-condicionado também, tomada de força. Controle de estabilidade. Você vê a alavanca de câmbio? Bem levinha, fácil de... Aqui é um compartimento que dá para abrir ali, e você tem, se quiser colocar a tábua aqui, comprida, ela passa. A gente mostra aqui, ó. Opa, quieta. Aqui, eu que fechei e não fechei muito bem. Pronto. Aqui, ó. Está vendo? Então, aumenta o comprimento de um local específico. Essa coisa, certo? Baita de um volume. Jump. Você abre aqui, ele fica parado. Você quer abrir total, puxa essa alavanca, ele abre total. Aqui. Tem oito alças dessas aqui, onde eu usei para prender moto. Beleza, eu vou pegar os números. O que é legal é que ele está bem isolado, a cabine está bem isolada da área de carga. Então, não vem aquele barulho de eco daqui, que normalmente essas áreas produzem, né? Então, aqui é prático. É só baixar. Aqui também tem um, uma, com essa alça. Guarda coisas aí. Aqui, abaixa para o motorista pôr um caderno de anotações das entregas. Som. Tá? Encosto de cabeça para três, cinto de três pontos para os três. O banco do motorista sobe e desce para frente, para trás, regula a inclinação do encosto. Cheio de nichos, compartimentos. Vidros elétricos. Tá vendo? Tá vendo? Ok. Dados. Vamos aos dados. Comprimento do chão. 2.862 milímetros. Largura. A parte mais larga. 1.636 milímetros. Entre rodas, aqui entre as caixas de roda, 1.258 milímetros. E a altura, 1.397 milímetros. Praticamente 1,40 milímetros. Essa parte livre, se bem que as portas, a entrada é um pouco menor. Antes, vamos ver aqui a suspensão traseira, independente, barra estabilizadora e molas helicoidais. Não tem nada a ver com a necessidade de mola semi-elíptica para carga. Olha aí. 1.519 quilos. E isso dá conforto e, mais importante, estabilidade. Bom comportamento nas curvas. E mesmo direcional. O freio a disco dianteiro ventilado e freio a disco traseiro sólido. Freia muito bem. Freia muito bem. E gostando bastante da dirigibilidade dele. E aqui tem um intercooler do turbo. Bom, vamos dar uma volta completa. Uma frente grande. E é incrível, mesmo com essa área frontal grande, Esse pequeno motor consegue levar esse jump em uma viagem a 120 quilômetros reais com a maior tranquilidade. E com retomada, acelera. E bandeirantes em Anguera, pouquíssimas vezes, duas, três vezes, que eu tive que usar a quinta marcha para subir algum aclive mais acentuado. Sim, é incrível que viaja bem. Gostei muito. Aqui, claro, ali é o diesel. Aqui é para colocar o rala. Pedais também muito bem posicionados. Dá para fazer o ponto-ataco com bastante facilidade. Outra coisa importante é a regulagem da altura dos faixos do farol. Muito importante. Ah, e outra coisa importante. Controle de velocidade cruzeiro. Aqui, padrão Citroën. Ajuda bem. Aqui também é para controle do computador. De bordo. Tem regulagem da intensidade, da luminosidade do painel. E painel bem completo, com combustível, temperatura, contagiros, bem definido, bem fácil de ver. Tomada de energia, como disse, e ar-condicionado muito bom. É de parabéns. Gostei muito. Vou mandar mais um pouco. Bom, mais alguns dados. Diâmetro de giro, 12,4 metros. Capacidade do tanque de combustível, 69 litros. O que dá uma autonomia maior de mil quilômetros. O volume de carga, 6,1 metros cúbicos. Metros cúbicos, né? Bastante. E vou dizer, espero que logo venha a versão de passageiros. E porque será um bom furgão, né? Para transporte de executivos, coisas assim. O que vai ser muito confortável para as pessoas aqui dentro. O que vai ser muito confortável para as pessoas aqui dentro. Macia e viaja muito bem. A 120, em sexta marcha, está a 2.500 RPM. Agora nós já estamos a 120. Então, como vê, é muito estável. Muito tranquilo de viajar. A viagem é muito boa. Fiz uma ótima viagem com ele. E silencioso, macio. Boa retomada. Estável. Olha, realmente muito bom. Aqui o asfalto é regular. E ele vai bem. Mantém certinho no chão. Gostando muito. Não tem como não gostar. Realmente eu fiquei impressionado com... Quando você vê um camarada, um motorista trabalhando, dirigindo isso aqui. Não precisa ficar com dó, não. Porque o camarada está bem. Está com o ar-condicionado deficiente. Ele está na fresca. A direção é leve. O câmbio é leve, preciso. É estável. É confortável. Muito bom. Até mulheres, zonas de loja, não sei o que, podem. Podem muito bem ter um desse para trabalhar, entregar as suas coisas. Que não vai se sacrificar, não. Impressionante. Aqui. Toma muito bem. Bem comportado. Câmbio próximo. Olha, já estamos pegando os carros que passaram ali, olha. Uma boa. Impressionante. Muito bom. Não tem ninguém atrás. Vamos fazer uma frenagem boa aqui. Aqui. Freia muito bem. Segurança. E eu não freiei total. Tem ABS. Tem ABS. Gostei bastante. É isso aí, meus amigos. Mais detalhes. Mais detalhes. Vejam no autoentusiastas.com.br, ficha técnica. E sempre tem alguma coisa que a gente esquece na hora de fazer o vídeo. É normal isso. E lá, escrevendo, é provável que não escape. Tá bom? Então, nos vamos lá. Até logo. Vou dizer uma coisa importante. Tração dianteira. Desculpa. Quer ver? Esquece alguma coisinha. É isso aí. E aí? E aí? E aí? É isso aí. É isso aí?